Havia mais 44 casais do que um ano antes. A Comissão Europeia declarou que o maior desafio social da Europa é o combate ao desemprego jovem. Para enfrentar essa situação, muitos estudantes e universidades estão a apostar na internacionalização. O sorriso derritas quando angústias que estão para vir. Eu vim perguntar o que é que poderia levar para uma entrevista de emprego e disseram assim, ah, esticas o cabelo, talvez uma trança, calho bem. Então começaram a pentear, perguntaram se eu queria e eu disse que sim. O dia da primeira entrevista está longe, ainda agora está no primeiro ano da licenciatura em Economia. É bom começar já de início, pensar na carreira a longo prazo. Como ela, centenas de jovens passaram neste dia pela já célebre Feira de Emprego da Universidade Nova de Lisboa. Este ano as empresas já trouxeram mais oportunidades do ano passado, portanto também é um sinal da economia a mexer. Na nova School of Business and Economics, a colocação de alunos no mercado de trabalho, sobretudo após o mestrado, não é um problema. Praticamente todos conseguem emprego. Eu acho que uma das razões para as quais nós temos tido sucesso é porque ainda antes da crise, muito antes da crise, nós sempre tivemos esta visão de que é preciso preparar os alunos para uma carreira global com uma visão internacional. E isto é fundamental porque hoje é impossível ter-se uma carreira profissional com ambição, com sucesso, sem se ter uma lógica global. A aposta na internacionalização é forte, começa cedo e de várias formas. Metade da licenciatura é em português, a outra metade é em inglês. Também para disponibilizar essas cadeiras em inglês para os alunos internacionais. E o mestrado é completamente em inglês. Também não é indiferente o facto da Universidade Nova ser aquela que mais estudantes internacionais acolhe. 30% dos alunos de mestrado são estrangeiros. Mas Alan não afasta a possibilidade de ficar por cá. Eu graduarei em uma meia-feira, então é relevante para mim de olhar para as oportunidades. Então, um dia-to-dia, onde há uma preocupação de trabalho na Universidade, é, claro, também relevante para mim de ir para a gente e de procurar as informações, as oportunidades que podem estar aqui, também em Portugal. Eu acho que ter uma ideia internacional está sendo increasingly importante, já que a globalização é um fenômeno que não vai parar de novo. e as pessoas e as empresas realmente precisam de pessoas que têm esse tipo de mindset. E o Anos, é norueguês e já correu o mundo, decidiu agora voltar à velha Europa abraços com a questão do desemprego jovem. É um grande problema para a Europa, é um grande problema para a maioria das economias. Mas, sendo norueguês, estou bem-vindo, porque a economia ainda está indo bem. Um em cada quatro jovens da Europa dos 28 não têm emprego. Há poucos dias, Drão Barroso garantia que o combate ao desemprego jovem é uma das principais prioridades da Comissão Europeia. Chamou-lhe o maior desafio social da Europa. Disso depende, inclusive, o futuro da União. É evidente que se esta juventude, para a qual foram mobilizados esforços e meios tão fortes para a sua formação, acabar por não ter na prática e na correspondência do mercado de trabalho aquilo que era expectável quando se fizeram todos estes investimentos em formação, etc., é evidente que o futuro da União fica recente-se muito e poderá ficar até, de certa forma, comprometido. Estes dois estudantes de intercâmbio comprometem-se no dia-a-dia com a ideia de uma Europa unida. Vieram da Alemanha para estudar em Portugal. Estou indo para o Brasil para trabalhar em Londres. Já tenho um trabalho. Estas são as suas expectativas para o futuro? Estou indo para encontrar um bom trabalho e estar feliz com o meu trabalho. Chu vai para Londres. Kudzima prefere a Bélgica. Em breve estarão de partida, mas não deixam o velho continente. Uma empresa de consultoria...